Inovação é uma das principais marcas da Citroën. E essa característica está impressa da forma mais plena na 29ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo. Isso porque pela primeira vez em sua história, a Citroën do Brasil apresenta um stand 100% conceitual, com a assinatura La Maison Citroën e baseado no conceito Be Different, Feel Good. A ideia é aguçar ainda mais o imaginário dos apaixonados por carros que têm a possibilidade de viver uma experiência rica, intensa e totalmente interativa com a marca. Da concepção às ativações, passando pelo projeto arquitetônico e a escolha de matérias-primas exclusivas, tudo foi trabalhado para permitir que os visitantes se sintam literalmente em casa. Conforto e bem-estar, que estão no DNA da marca, também são elementos bem fortes por aqui. E estão ilustrados em duas atrações inéditas. O Concept Car Aircross, que antecipa a visão do SUV do amanhã, e o descolado Emehari, 100% elétrico e conectado à própria história da marca. Dois modelos cheios de personalidade e que escrevem as primeiras linhas de um novo capítulo da marca, com serviços e novas tecnologias perfeitamente conectadas às necessidades do dia a dia. De personalidade única, o Concept Aircross é uma mistura de potência e energia positiva. É isso mesmo, o SUV nasceu com vocação para espalhar seu otimismo por meio de uma silhueta, com volumes fluidos e fortes elementos gráficos. Um espírito que fica ainda mais intenso pela aplicação de uma cor externa vermelho-alaranjada, símbolo de energia e serenidade. Por dentro, o conceito oferece um ambiente próprio para garantir sensação de bem-estar ao corpo e à mente. O conforto físico é proporcionado por assentos largos e generosos, enquanto o uso de materiais quentes e cores claras e tonificantes dão o toque zen. A inteligência tecnológica merece destaque nesse Aircross, que permite aos usuários a escolha entre o universo da individualidade ou do compartilhamento. As duas telas HD de 12 polegadas são bons exemplos disso, já que uma delas é móvel, justamente para ser compartilhada com o passageiro. Outros itens interessantes são os alto-falantes e microfones instalados nos assentos para facilitar as trocas entre quem viaja a bordo e também as duas webcams localizadas em cada lado do veículo, nas molduras das portas. Com elas, dá para montar um álbum só com os cliques feitos durante a viagem. Impulsionado por um sistema híbrido, plug-in, o Concept Aircross combina um motor a gasolina 1.6 THP de 218 cv e outro elétrico de 95 cv, alimentado por baterias de íon lítio, que podem ser totalmente recarregadas em apenas 3 horas e meia numa tomada convencional. Divertido, descolado e totalmente desinibido. Assim, é o E-Mehari, um veículo cheio de expressividade e atendendo às tendências, a ponto de a Citroën considerá-lo um verdadeiro it-car. Trata-se de um modelo que desfila por diferentes épocas. Apesar de seu ar jovial e cheio de energia, ele invoca a aparência e o caráter do E-Mehari. Um ícone da marca de 1968, o interior entrega lugares para levar quatro ocupantes e sua carroceria é um ponto interessante. Produzida em material plástico, não sofre com a corrosão e nem exige manutenção de pintura, além de ser resistente a pequenos choques graças à sua elasticidade. Esse material diferenciado permite ainda que o veículo seja lavado por inteiro, dentro e fora, com um simples jato de água. O E-Mehari também é versátil, podendo ser transformado em conversível por meio de uma capota removível de sistema diferenciado, que deixa a critério do usuário a decisão de colocar a capota somente na frente, somente atrás ou em todo o conjunto. 100% elétrico, ele oferece uma tecnologia de baterias de lítio-metal polímero, insensíveis às variações climáticas e que garantem autonomia de 200 quilômetros em ciclo urbano. Práticas, elas são completamente recarregadas em 8 horas, em 16 amperes ou em 13 horas, no caso de tomadas domésticas em 10 amperes. No E-Mehari, o sentimento é de liberdade, é possível sentir o vento no rosto, mas com a aceleração, a facilidade e o silêncio de um carro elétrico. Além de registrar presença na mostra de maneira marcante, a Citroën do Brasil mostra seu olhar para o futuro e sua capacidade de antecipar tendências. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL